Não posso procurar Deus apenas por um momento Não posso procurar Deus só pra aliviar sofrimento Não posso procurar Deus apenas para prosperar Não posso procurar Deus por um segundo e depois deixar Eu preciso de Deus todos os dias Eu preciso de Deus, todos os dias Eu preciso de Deus, todos os dias Eu preciso de Deus, todos os dias Não posso procurar Deus, sem minha vida entregar Não posso procurar Deus, sem tudo mal abandonar Não posso procurar Deus, apenas para prosperar Não posso procurar Deus, por um segundo e depois deixar Eu preciso de Deus, todos os dias 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 Você precisa de Deus, todos os dias Você precisa de Deus, todos os dias Nós precisamos de Deus, todos os dias Nós precisamos de Deus todos os dias